Super Minas com você junto a gente faz, Super Minas com você junto a gente faz mais Bom dia! Bom dia pra você que tá aí acompanhando o nosso sorteio Super Minas chegou pra sacudir e balançar o seu domingo Então sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui pra levar esperança pro nosso sul de Minas E claro, realizar muitos sonhos, não é isso? Olha aqui ó, Mineirinho já tá aqui com a gente Com o título da próxima semana e Rodrigo Spinelli também, bom dia menino! Bom dia Camila, bom dia menininho, bom dia principalmente pra você que acompanha a partir de agora então Os sorteios do Super Minas, muito obrigado pela sua colaboração essa semana, tá bom? A semana que passou foi o Esquenta Black Friday Super Minas Agora o Super Minas traz pra você nessa semana a Black Friday Dá só uma olhada, com apenas 10 reais você vai aí concorrer a todos esses prêmios Inclusive uma S10 de 163 mil reais meu amigo E é tripla chance, roda! Semana Black Friday Super Minas Agora é pra valer, essa vez é tripla chance Isso mesmo, com um título você tem 96 chances de ganhar Tem picape S10, 4 motos Honda e 27 prêmios do Giraminas Um título com 96 chances de ganhar por apenas 10 reais Essa é a semana Black Friday do Super Minas Com um Chevrolet S10, 4 motos e muito dinheiro Black Friday com tripla chance Essa é a nossa Black Friday, são 96 chances de você levar um prêmio pra casa 4 motos e uma caminhonete e muito dinheiro, né Rodrigo? 10 reais tripla chance amigo, vem mudar de vida fazendo bem Vamos aqui cumprimentar então a nossa mesa auditora deste domingo Representando a RR Auditores Independentes, Nilson Rezende Bom dia Nilson Ao lado do Nilson em nossa apuração, Felipe Braga Bom dia Felipe E o nosso querido Bruno Roberto Representando a Capemisa Capitalização Bom dia Bruno Nilson Rezende, estamos autorizados a iniciar os sorteios deste domingo Autorizado Rodrigo Vem com a gente então Sul de Minas No ar a primeira etapa do Giraminas No ar a primeira etapa do Giraminas de hoje Agora são 10 prêmios de mil reais Bora começar com tudo Esse domingo são 10 prêmios de mil reais Na nossa primeira etapa do Giraminas Ó, já girou aqui 743.363 Quem leva o primeiro prêmio pra casa deste domingo É o Narciso Veloso Era de Pouso Alegre E adquiriu com a equipe da sorte Parabéns Alô Pouso Alegre, bom dia É hora de conhecer o segundo contemplado deste domingo Vamos aqui dar uma olhada no título 384 e 34 De quem será? Tá na tela aqui o Mário Também de Pouso Alegre E adquiriu com a Maria e o Fábio O casal da sorte de Jacutinga Exatamente Deixe um prêmio duas cidades Como que eu gosto disso Bom demais Bom dia pra você que tá chegando agora É a primeira etapa do Giraminas Ó, 746.327 Acaba de levar um prêmio Você, Cláudia Rosana de Cambuí Adquiriu com o Chico da Sorte É isso aí, o Chico que fica ali na avenida do Carmo Alô Cambuí, bom dia Muito obrigado a todos os colaboradores aí, viu Agora o 560.823 também leva mil reais pra casa É a Franciele, ela é de São Sebastião do Paraíso E adquiriu com a Carolzinha, a menina da sorte Que fica ali ó, em frente à Igreja Matriz Beijo, gente! Vamos lá então, o nosso quinto Giraminas de hoje Já tá girando pra você E é o número 909.330 Parabéns! Alô, Antônia Silva de Guaxupé E adquiriu com a equipe da JAC, a promotora da sorte Parabéns equipe! Aê, essa semana tem a Black Friday, o amigo 10 reais, tripla a chance e perde tempo não 438.629 Quem será que é? Tá aqui ó, o Luiz Marcelo de Cambuí Adquiriu nas plataformas digitais Obrigado! Vamos lá, girando agora o sétimo Giraminas de hoje Muito bom dia pra você, ó 149.082 Quem leva mil reais é o Geraldo Otávio de Lavras E adquiriu no ótimo pneu Aê, lembrando que essa semana tá rolando a Black Friday Tripla chance, amigão Só 10 reais com uma S10 no quinto prêmio 984.37 Vem comigo, vamos conhecer mais um contemplado É o Taylor de Pouso Alegre Também adquiriu na plataforma digital, valeu! Vamos lá agora O nosso penúltimo Giraminas da nossa primeira etapa Tá chegando aqui com a gente, ó 699.879 Parabéns pra você aí Maria, Maria Silva da cidade de São Sebastião do Paraíso E adquiriu na Agrotec Aê, um beijo pra turma de paraíso, né? Vamos lá então, conferir o último contemplado Na primeira etapa do Giraminas Essa é só a primeira etapa, viu? Tem muita coisa boa aqui ainda hoje 500 é, 428, 840 Vamos ver quem é aqui O décimo Giraminas, 428, 840 É do Josemar Ele é da cidade de Itajubá E adquiriu também nossas plataformas digitais Parabéns aí a todos os nossos primeiros contemplados desse domingão E vamos ver mais contemplados, né, Gabi? É, agora é o nosso minuto do ganhador na sua tela Opa! Tamo aqui eu, mais um Mineirinho Pra convidar você a conferir com a gente aí Alguns dos contemplados E também dos vendedores do domingo passado É muita gente feliz É muita gente mudando de vida Com a nossa Corrente do Bem Dá uma olhada aí Vamos ver, menininho? Bora! Eu sou a Maria de Pátio Eu ganhei no Giraminas Estou muito feliz E comprei a cartela do livro E vou continuar comprando Pra me ajudar o hospital do Conselho de Altenas Tamo eu e a Rana Nelte de novo Dessa vez é o 13º Contemplado É a primeira vez que eu compro E eu fui sorteada Estou muito feliz Vou comprar o ensino Olha que coisa boa Vem aqui na capiteira da próxima Sabe pegar a cartela aqui comigo Que você pode ser o próximo Contemplado E comemorar aí Meu nome é Thiago Sou de Santa Rita, Sapucaí E contemplado no Giraminas Comprei com a Viena Ao lado do Banco do Brasil Eu sou o ensino aqui de Guastubela Banca Floriana Eu vendi mais uma cartela Premiada de Patônia Aparitiva de Saperaquiba Com essa já são 60 cartelas premiadas Portanto, vocês de Guastubela Venham para a Banca Floriana Aqui é pé quente Eu sou a Jéssica de Varginha Eu fico aqui no Calçadão E essa semana eu vendi mais um Giraminas Premiado de R$ 1.000 E essa é a segunda vez que eu vendo Vem comprar comigo Porque eu sou pé quente Eu fico aqui no Calçadão Segunda sábado Eu sou o Vida aqui de Varginha Semana passada eu vendi o Acaso E o Giraminas E essa semana eu vendi mais um Gira Venha comprar de Bia Eu já vendi 41 prédios Venha comprar de Bia Eu sou o pé quente Venha aqui comprar com o rapaz Eu sou a Vanessa Daqui de Três Corações Venha comprar comigo Eu sou pé quente Eu fico em frente à Caixa Econômica Federal Ao lado do Boticário Venha comprar comigo Eu sou a Ingrid De Passos Minas Gerais Aqui saiu um título premiado Desse domingo de Passos Tem aqui o novo pé quente da cidade Na rua Viu e sempre Eu sou um clave de Passos E essa semana vendi um Super Minas Premiado Aqui na motocompanha Na rotatória E na faculdade Venha comprar comigo Aqui no Parrompo Pro A gente faria sozinho E deu um prêmio de mil reais Aqui no Batom Essa é a turma que muda de vida Com o Super Minas na região sul-mineira Pede tempo não Adquira já o seu E vem junto com a gente Vem Super Minas com você Junto a gente faz mais É isso aí Você conferiu alguns dos nossos vendedores E também os nossos ganhadores Só turma pé quente aí E aqui com a gente hoje As meninas Que estão preparadas já Bom dia Brenda Bom dia Cris Por favor podem trazer aqui Esses números Para o nosso globo Porque são esses números Que vão realizar muitos sonhos Dessa semana Viu E elas já estão até no nosso clima Né Rodrigo Da Black Friday Lembrando que são 96 chances Edição tripla chance Para você por apenas 10 reais Enquanto a gente se prepara aqui Eu quero agradecer Os meus apoiadores Os meus patrocinadores Que estão sempre comigo Começo mandando um beijo Muito especial Para a Rosa Boutique Que é a loja Que me veste hoje Aqui na cidade de Varginha Tem um contato aí Para você também Já reservar aquele look especial Para esse final de ano Tá? Sager Joias Com acessórios Sempre muito lindos Aqui fechando muito bem O meu look Eu quero agradecer Pode acompanhar no arroba E a Maju Mega Hair Que é quem cuida agora Desse cabelão aqui maravilhoso Um beijo para você Viu Ju? É isso aí Camila Quando você estava falando Dos seus patrocinadores E apoiadores Aliás Vamos agradecer Todo mundo aí Que está sempre apoiando Super Minas Eu estava só olhando aqui As imagens dessa S10 Que é o nosso quinto prêmio Do próximo domingo Camila É isso mesmo meu amigo Uma S10 De 163 mil reais Vem para você No quinto sorteio Do Super Minas No próximo domingo Só 10 reais A edição É tripla chance Olha se eu não me engano Essa só aparece Uma ou duas vezes Durante um ano Né Camila? Pois é Essa é especial mesmo Aquela semana Que tinha todo mundo Aguardando E ela chegou Tripla chance Por apenas 10 reais Meu amigo Então eu te peço Encarecidamente Faz uma forcinha aí Corre até o ponto de venda Vai lá Colabora com o centro de oncologia Da Santa Casa de Alpenas Você vai estar ajudando E o Super Minas A salvar milhares de vidas Aqui na nossa região E pode inclusive Mudar a sua vida Tá bom? Nilson Rezende Estamos autorizados aqui Para iniciar os nossos Sorteios principais Autorizado Rodrigo Então quem colaborou Essa semana Concorre agora Ao primeiro sorteio principal Vem com a gente Vai começar o primeiro sorteio Quem ajudou o centro de oncologia Tá concorrendo hein Agora são 5 mil reais Bora começar então É o primeiro prêmio de 5 mil Por favor Brenda Pode ligar aí o nosso globo Eu sei que a turma já tá lá Na torcida Querendo levar esse prêmio pra casa Começar muito bem o domingo E o 49 abriu aqui O nosso sorteio O 49 A gente fica de folga Descanso um pouquinho Mas dá uma saudade Daqui do programa né Camila 16 Marca o 16 É aquela alegria boa Gostosa Que a gente gosta De fazer parte todo domingo Número 32 Agora 32 Como é bom a gente poder Utilizar aqui do nosso trabalho Pra mudar a sua vida aí Viu 8 Marca o 8 Pra realizar os seus sonhos É por isso que nós estamos aqui Meu amigo Número 35 35 É felicidade puro Por isso que eu sempre falo É o melhor trabalho do mundo Tem coisa melhor não 53 Marca o 53 O nosso esquenta Foi um sucesso Agora chegou a nossa Black Friday Número 11 11 E o sucesso tem que continuar Tá bom Quero ver todo mundo colaborando De montão aí 14 Marca o 14 São 3 chances em cada prêmio Olha só que maravilha Número 4 agora 4 Tripla chance Por apenas 10 reais Essa daí só aparece uma ou duas vezes durante o ano Aproveite 3 Marca o 3 Vai marcando aí Olho no seu celular Você que está marcando no aplicativo Número 46 Pega o celular Pega o celular na mão aí Aproveita Acione a sua câmera E tira uma fotinha do QR Code Tá ali ó Tripla chance 33 Marca o 33 Um abraço especial para o senhor Gonçalves De Carvalhópolis Número 18 Alô Carvalhópolis Bom dia Muito obrigado pela audiência Um domingo maravilhoso 52 Marca o 52 O QR Code tá bonito aí ó Black Friday Número 40 40 Se acompanha com a gente aí também o nosso painel Os números já foram sorteados Dá uma passada com os olhos aí Pra ver se você perdeu algum Marca o 47 aí Número 47 O nosso painel que ainda está lá naquele clima azul Do nosso novembro azul Número 55 Olha aí também as meninas Já com a camiseta da Black Friday Pra te lembrar que domingo que vem Tem tripla chance por 10 reais Olha o 7 Marca o 7 Tripla chance gente Olha só Por 10 reais Bom demais Número 36 36 São 96 chances de você levar um prêmio pra casa Por 10 reais meu amigo 54 Marca o 54 Não perde tempo não Aproveita agora mesmo E já adquira o seu número 41 41 Sem falar pro lado social Que você vai estar colaborando também né Vem ajudar o Super Minas a salvar vidas Em 42 Marca o 42 Vem com a gente nessa corrente do bem Essa corrente solidária Número 6 Agora 6 É o fim de ano especial Super Minas Feito com muito carinho pra você Em 58 Marca o 58 O 58 completou ali ó Mais uma fileira E agora chegou o 45 Pode anotar o 45 Mais um ano Tá indo embora E quantas vidas foram mudadas né Camila Em 2022 com o Super Minas 57 Marca o 57 Olha a gente já contou muita história durante esse ano Tá faltando só contar a sua Número 26 26 E ainda dá tempo de você mudar de vida esse ano hein meu amigo O mês de dezembro vem ó Aqui da pontinha da orelha Tamo te esperando 23 Marca o 23 E essa semana é a nossa Black Friday Aproveite Tripla chance Tá número 9 9 Tripla chance 10 reais 96 96 chances de levar o prêmio pra casa Em 20 Marca o 20 Olha só essa caminhonete aqui Ela pode ser sua por apenas 10 reais Número 31 31 Sabe quanto ela vale? 163 mil reais Olha as informações da mesa auditora 31 números chamados Uma pessoa esperando o número Camila Chegou o número 10 Rodrigo 10 Simbora Tá valendo 5 Informações na tela Vamos conferir Atenção Agora temos Nada mudou 32 números chamados E uma pessoa por um número Chegou agora o número 50 Vai lá parceiro 50 Simbora Vamos conferir aqui Atenção valendo 5 mil 3 pessoas por um número É só o primeiro sorteio Tá valendo 5 mil Chegou 29 Agora 29 Ai já emoção Camila Simbora Vamos conferir Dois contemplados 227,940 É um deles 802 mil 461 de vídeo Cadê o Número? Aí é o Número 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 sempre participando da festa E também né Tá na tela pra você O Joaquim Ele é de Olímpio Noronha E adquiriu com o Anderson E também a Keilo Casal da sorte Parabéns Mais um Casal da sorte Premiando E agora temos contemplado também Na cidade de Andradas É a Letícia Letícia de Andradas E adquiriu no Açougue Brasil É isso Alô Andradas Parabéns Parabéns Dois contemplados 2.500 reais Pra cada um Bom demais Pra começar esse domingo É isso mesmo Domingo passado Nós tivemos um prêmio Na cidade de Congonhal E o título premiado Foi vendido em Pouso Alegre Dá uma olhada aí Super Minas Com você junto A gente faz Super Minas Com você junto A gente faz mais Oi gente Iniciando as entregas De prêmios Do domingo passado E o primeiro prêmio No valor de 6 mil reais Saiu pro Luiz Ele é de Congonhal Infelizmente ele não pode Estar gravando com a gente Mas o cheque Está garantido A família Está muito feliz E ele comprou Aqui em Pouso Alegre Com a equipe da sorte Bora lá Bater um papo Com essa turma Cheguei na bancada da sorte Aqui em Pouso Alegre Eita vida Alisson Mais um prêmio Vendido aqui Pela equipe da sorte Isso mesmo Mais Na verdade foram 3 Nesse final de semana Teve 2 geraminas E um prêmio principal De 6 mil reais Para a nossa querida Cidade de Congonhal Adquirida aqui na banca Da equipe da sorte Toda a equipe da sorte Fica muito satisfeita De poder estar contribuindo Com o Hospital do Câncer E trazendo muitos prêmios Aqui para a região Deixa o recado para a turma Vem comprar com a gente Porque nós somos mais do que pequenos Com certeza Toda a equipe da sorte É muito pé quente Vale a pena acreditar Só chegar e comprar Que a sua vida também vai mudar Valeu Eita Tá dado o recado Valeu Super Minas Com vocês Junto a gente Faz mais Aê meu amigo É só alegria Na sua telinha Venha participar Da maior corrente do bem Com o Super Minas Pede tempo não Domingo que vem Tem tripla chance Com uma S10 No quinto prêmio Vem agora com a gente Para o segundo sorteio Bora Segura coração Agora é hora Do seguindo sorteio E tem 5 mil Alô colaboradores Mais um prêmio de 5 mil Brandinha Vamos ligar esse globo Esse globo Abençoado Que muda a vida De todo mundo No sul de Minas E vamos começar Com 16 Aê Marco 16 E olha aqui No nosso painel A imagem da caminhonete Da próxima semana Número 20 20 Olha só Se eu fosse você Pegava o seu celular Tirava uma fotinha Aqui agora Do QR Code Tá bom 25 Marco 25 Vamos lá É a nossa Black Friday Chegou com tudo Tripla chance Número 1 1 Tripla chance 10 reais Essa é raríssima Vem participar 19 Marco 19 Lembrando que são 4 motos Uma em cada sorteio E uma caminhonete No quinto prêmio Número 3 3 Eu não aguento Vou ficar fazendo Vibração positiva No globo Aqui ó Pra sair seus números Aí meu amigo 22 Marco 22 Eu também gosto Viu Rodrigo De ficar aí ó Pertinho do globo Número 15 15 Tem gente que dá 3 batidinhas na madeira Vou dar 3 batidinhas aqui No globo Pra te dar sorte 27 Marco 27 E o que a gente ouve Nas ruas O pessoal falando assim ó Fala meu nome domingo Vamos lá meu amigo É hoje hein Número 9 Olha os números Já foram sorteados aí Meu amigo Dá uma olhada aí Se você perdeu algum 10 Marco 10 10 10 é o valor Do nosso título Da próxima semana Com edição tripla chance Número 38 Pode anotar o 38 aí Só no quinto prêmio Tem uma S10 De 163 mil reais Em 55 Marco 55 Agora tá valendo 5 mil reais Atenção Número 5 Chegou 5 Simbora Olha a turma Olha a turma Nas redes sociais Alô Rosimeire Alô Gabriel Felipe Alô Lazaro Franco Um abraço pra turma aí 34 Marco 34 Vem pra Estrema Vem pra Bueno Brandão Um beijo também Pra Bandeira do Sul Alô Luciana Número 47 47 Anunciata Fonseca Carramã Um abraço pra Tome Que tá aí juntinho com a gente Em 30 Marco 30 Olha a Ângela de Guaxupé Aqui também comentando Nas nossas redes sociais É isso aí Vai mandando Gente Número 58 Muito obrigado Pela sua participação Com a gente Em nossas redes sociais Viu 6 Marco 6 O pessoal tá comentando Aqui também Um beijo Pra minha família De Três Corações Alô Roseli Número 60 70 A gente é a turma De Santa Rita Guaxupé O Sul de Minas Interno Tá ligado Olha o 21 Marco 21 E que tá todo mundo De olho É nessa S10 Que tá chegando Olha aqui ó Todos os detalhes Pra vocês Viu Número 44 44 Bom que vai pra comprar Hoje é só tirar Uma fotinha aqui Meu parceiro Simples, rápido e fácil 4 Marco 4 Tá indo Nos QR Code A foto da caminhonete É só você chegar Aproximar seu celular Aí ó E já adquirir Através do aplicativo Número 45 45 Sabe aquela pessoa Que tá lá na feira agora Comendo patãozinha Tem ponto de venda E tem vendedor Com colete Meu amigo 11 Marco 11 Você que tá aí Fazendo as compras Pro almoço de domingo Na porta do mercado também Tem vendedor Aproveita Número 36 36 Olha vocês acharem O nosso adesivo O nosso cartaz E os nossos vendedores Com o nosso colete Todos são pontos Autorizados aí De colaborações Ao centro de oncologia Tá bom? É só chegar 37 Marco 37 É isso mesmo O que você não pode fazer É ficar sem participar Dessa edição maravilhosa E ainda ajudar o hospital do câncer Número 54 54 A premiação Vem até eletrizada Camila Olha lá É a Black Friday Amigão 57 Marco 57 É aquele dia Aquela semana Que todo mundo aguardou A nossa Black Friday Com tripla chance Aproveita aí Número 49 49 Você não pode perder a oportunidade De participar da maior corrente Do bem do nosso estado Aqui Vem com a gente 26 Marco 26 96 chances de você ganhar Viu? Aproveita Aproveita essa grande oportunidade Número 12 Agora 12 Sem falar que você tá ajudando A salvar milhares de vidas Todos os meses Lá no centro de oncologia De Alpenas Viu? 32 Marco 32 Então vem com a gente Perto de tempo não Mesmo a auditora Chamou o Rodrigo É o seguinte São 33 números chamados Duas famílias Na expectativa Olha a Brandinha Já tá com dois aqui em mãos Camila Número 2 Valendo 5 mil reais O nosso segundo sorteio São 5 pessoas por um número 5 pessoas por um número Valendo 5 E agora tem um 24 É esse que você tá precisando Marca aí 24 Agora são 10 pessoas Aguardando esse prêmio Esquentando meu amigo Domingo que vem Tem Black Friday Tripla chance 10 reais Olha o 33 na tela Marco 33 E agora São 30 pessoas por um número 96 chances de ganhar amigo Tá aqui ó Só 10 Vem com a gente 28 Marco 28 Tá perdendo de olhar Temos 3 contemplados Para tudo Tudo de Minas 184 mil 771 187 160 929 mil 119 também Leva uma parte desse prêmio Bora lá mineirinho Vem comemorar Que já temos 3 contemplados Nesse segundo sorteio Dividindo 5 mil reais Dora de Casca Da cidade de Cachoeira De Minas E adquiriu com a Cristininha Alô Cristininha Beijo Cristininha A Rosa também tá levando Parte desse prêmio Ela é de Campo Belo E adquiriu com o Wilson Vamos lá Quem também tá feliz É a Michelle Ela é de 3 pontas E adquiriu De forma online Parabéns Então foram 3 contemplados Nesse segundo sorteio É isso aí Bora com a gente agora Pra Pouso Alegre Extrema Vamos rodar Super Minas com você Junto a gente faz Super Minas com você Junto a gente faz mais Fala pessoal Estamos na cidade de Extrema Para entrega do segundo prêmio Do domingo passado 10 mil reais Dois contemplados E um deles É claro que é daqui Tá aqui do meu lado É o José Tá com a esposa Giovânia E já vamos aqui Entregando o cheque Pra essa família linda E eu quero saber José Como que você recebe A nossa equipe aqui Com esse cheque De 10 mil reais Pra você Eu quero agradecer a Deus Primeiro de tudo E como eu venho dizendo Eu estou muito satisfeito Pelo prêmio E mais satisfeito ainda De ajudar A Santa Casa de Alpenas Porque Até porque Muitas pessoas Milhares de pessoas Precisam aqui no hospital Então se eu puder contribuir Eu vou sempre contribuir E digo a você de casa Que comprou Que não comprou Compre Compre Assim como eu comprei Que amanhã Pode ser a sua vez Comprou pelo aplicativo No sabadão de manhã Né José É Eu saí aqui No sabadão de manhã Fui ali no mercado Comprar ali Um Umas coisas E eu aproveitei Antes de sair Comprei pelo aplicativo Olá Ele estava dizendo Pra mim Que eu vou ali no mercado Fazer umas comprinhas Pro almoço Mas antes de eu sair Eu tenho que garantir Aqui o meu título É isso? Foi assim que aconteceu? Justamente Foi dessa forma Mesmo assim E sempre estou comprando Toda semana E eu já estava Planejando de viajar Com a minha esposa Com a nossa empresa Que parar E com esse prêmio Com certeza vai melhorar Vou chegar lá em Maceió Vou comer aquele peixe Opa Aquele siri Aquele camarão Sem crise Oh, sem crise E essa semana É o backflide É apenas 5 reais Compre Compre Que pode ser a vez de vocês Essa é a felicidade Que o Super Minas proporciona Super Minas, meu amigo Salvando vidas E realizando sonhos E essa alegria E essa felicidade Não fica só por aqui não Agora a gente vai lá Pra Pouso Alegre também A Nayara foi lá Porque tem gente Dividindo esse prêmio aqui Com o José Na cidade de Pouso Alegre Confere aí Rodrigo, dá só uma olhada No que eu estou fazendo aqui Eu estou escolhendo O meu título Do Super Minas Dessa semana Pelo nosso aplicativo Assim como o Edson Aqui de Pouso Alegre Que está dividindo Parte desse prêmio Levando 5 mil pra casa Ele deixou um recado Pra vocês Confere aí Sou Edson De Pouso Alegre Eu fui o contemplado No segundo prêmio E por favor Continue colaborando Com o Hospital de Ofenas Um abraço Tudo de bom Coisa boa E você aí Também quer fazer parte Desse time São mais de 10 mil contemplados E domingo que vem Com apenas 10 reais Você concorre aí Na nossa Black Friday A quatro motos E uma caminhonete Com uma edição Que é o que, Rodrigo? É a nossa tripla chance Meu amigo Só 10 reais E dá só uma olhada Uma S10 De 163 mil reais Te espera E tem muito mais Roda! Semana Black Friday Super Minas Agora é pra valer Essa vez é tripla chance Isso mesmo Com um título Você tem 96 chances De ganhar Tem picado S10 Quatro motos Honda E 27 prêmios Do Gira Minas Um título Com 96 chances De ganhar Por apenas 10 reais Essa é a semana Black Friday Do Super Minas Com um Chevrolet S10 Quatro motos E muito dinheiro Black Friday Com tripla chance Só no Super Minas Só no Super Minas Meu amigo Edição tripla chance Por apenas 10 reais E agora Chegou a hora Falando em 3 Do nosso terceiro sorteio Que tem 6 mil reais Pra você Vamos nessa Você que faz muita gente feliz Ajudando o Centro de Oncologia Agora chegou a sua vez Vem aí o terceiro sorteio Que tem 6 mil reais Vem bora meu amigo É o terceiro prêmio Super Minas Com você Junto A gente faz mais Liga o Globo Brenda Ó Nós estamos tendo Uma pequena oscilação No nosso aplicativo Já estamos lá Normalizando Já pra vocês aí Logo logo Tá tudo certo Por enquanto você vai acompanhando Com a gente aqui pela TV Tá 57 Marcos 57 Vai acompanhando aqui A visualização do título Tá aí com um pouco de estabilidade Mas fique tranquilo Que tá tudo certinho Viu? Número 26 Agora 26 O mundo digital é bom Mas de vez em quando Dá uns pifininhos Vai logo logo A gente resolve E 56 Marcos 56 Quero aproveitar e mandar um beijo Pra quem está nos acompanhando Através do Youtube E do Facebook Número 35 35 Ó Tô sabendo Tem mais de 8 mil pessoas Nos acompanhando pela internet Beijos seus lindos 24 Marcos 24 Vamos lá então Você que gosta de marcar Fique atento aí Chegou o número 31 31 Vamos pedir pra turma Compartilhar, Camila Vamos gente Vocês 8 mil aí Que estão juntinhos com a gente Na rede social Compartilha esse Bora 10 Marcos 10 Olha Rodrigo Quem gosta de marcar Do amigo que vem Vai ter que ficar atento São 3 quadros de números Números 54 54 Tem que reunir a família Pra acompanhar juntinho com a gente Tripla chance 10 reais Olha o 5 na tela aí Marcos 5 Pois é Você vai ter que ficar esperto lá Acompanhando tudo Verificando número por número 51 Chegou agora 51 É isso aí Você que está aí em casa Está deitadão aí Junto com a esposa Com os filhos Dá o zoom no celular Não precisa nem levantar É só dar o zoom no celular E tirar uma fotinha do QR Code 18 Marcos 18 Cai de boa Deitadão ainda Tomando o seu café da manhã Já adquira o seu Super Minas Agora mesmo Número 55 55 Simbora Vem com a gente amigão Uma S10 de 163 mil Te espera no próximo domingo 28 Vamos matando 28 aí QR Code está na tela Pra você Aproveita agora Número 12 Lembrando que daqui a pouquinho Hoje também tem uma Fiat Toro De 133 mil Em 60 Marco 60 E daqui a pouquinho Também você vai conferir A história emocionante Do nosso contemplado Que ganhou o quinto prêmio Número 39 É o décimo meu amigo Ele tem uma história de vida maravilhosa E você vai acompanhar com a gente hoje 13 Marco 13 E olha é o seguinte Voltando a falar aqui da nossa Black Friday Tripla chance Número 9 9 São três quadros de números Né Rodrigo? Pro pessoal acompanhar e marcar Número 44 Exatamente meu amigo O que não falta é chance Pra você levar um prêmio pra casa Vem 49 Marco 49 Então aproveita aí Nessa edição especial Da nossa Black Garanta de montão Número 7 Agora 7 Aqui a pouquinho tem também A entrega do Domingos O ganhador do quarto prêmio Do domingo passado Um Honda HR-V Está mudando de vida também Olha o 45 aí Pra você marcar Acompanha com a gente aí Os números que já foram sorteados Dá uma olhada aí Você não perdeu algum Né Camila? É isso mesmo O 27 chegou agora Você pode acompanhar Todos os números sorteados E pra completar Olha o 58 Já está na mão Rodrigo 58 Olha a rede social aqui Alô Monticião Richard Dias Olha o Rodrigo Silva Lá em Monticião também A Celeste em Itajubá Beijo 40 Marco 40 Beijo Bom repouso O Felipe falou ali É isso aí Deixa que a gente vai fazer a festa Número 48 48 Fernandinha lá de Guaxupé A Gi Dias A equipe de Monte Santo de Minas Um beijo pra Neide e a Cristiane E aí viu meninas 2 Marco 2 Jerusa Tá lá em borda da mata Acompanhando a gente Coisa boa Número 41 Agora 41 Obrigado pelo carinho aqui Camila Já temos 70 compartilhamentos Que coisa linda Obrigado turma 60 Marco 60 Alô você que tá Vamos lá Pera aí Opa é o 6 Eu falei 60 É o 6 Mas o 60 também já foi sorteado O 60 já foi Graças a Deus Aê Agora o número 6 Completou ali ó Vamos lá o próximo número Vamos lá Brenda Completando agora Mais uma fileira do nosso painel O 16 Número 16 Chegando lá no painel Juntinho com o número 6 Simbora A mesa auditora tá chamando Vamos conferir aqui as informações Tá aí meu amigo 30 números chamados Já temos uma pessoa Esperando apenas um número Camila Já tá aqui na mão da Brenda Será que é esse número 25 Rodrigo 25 Atenção Mesa auditora mais uma vez As informações aí 2 por um número agora Ai 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 Será que você precisa desse? Tá na mão 43 Número 43 Simbora Tira uma fotinha do QR Code Aê Vem mudar de vida 3 por um número Tá tudo balançando Tá tudo misturando aqui A Brenda já pegou o número 4 4 Tá valendo 6 mil reais E dia é domingo que vem Tem tripla chance A Black Friday e Super Minas 5 por um número Já chegou 32 Anota aí 32 Vem com a gente Vem sur de Vila Aê 361 403 É mais um colaborador Mudando de vida Alô Mineirinho Chega mais Vem fazer a festa com a gente Mineirinho Vem Porque quem tá feliz É lá de Pouso Alegre É o Henrique Henrique né Henrique Emanuel De Pouso Alegre E não tem ponto de vendas Mas a gente vai descobrir Vai gravar E vai fazer a festa também Viu É isso aí Domingo passado 4 contemplados No terceiro prêmio Você confere um por um agora Dá uma olhada aí Super Minas com você Junto a gente faz Super Minas com você Junto a gente faz mais Pensa numa pessoa tranquila Só por fora Tá porque por dentro O coração dela Tá fazendo forte demais Eu tô aqui na casa Da Dora Neide Ela é uma das 4 pessoas Que tá dividindo O terceiro prêmio Um Fiat Argo No valor de 71 mil reais Tá aqui ó Ela tá levando 17.750 Mas olha que legal Na segunda-feira de manhã Nós A gente não cansa A gente veio atrás Bateu na sua porta Na segunda-feira de manhã E quem é que te deu recado Do Super Minas Estava lá fora te procurando Quem deu recado Foi meu marido E aí Como é que foi essa conversa Com o representante do Super Minas Aí ele falando E eu olhando pra cara dele Desesperado O coração capotando Eu falo pras pessoas Comprar e acreditar Porque eu sempre Comprei e acreditar Muito bem Marcelo Quem está dividindo Esse prêmio Olha só aqui O senhor Antônio Ó Olha que interessante O senhor Antônio Estava mexendo com eletricidade Quando a gente foi gravar Aqui A contemplada De Nova Resende Ele parou o trânsito Pra gente E diz Semana que vem Vocês estarão entregando Um prêmio pra mim E aqui Nós estamos entregando Esse Antônio Ó Que beleza Palavra tem poder É 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 cidade de Muzambinho. Vamos entregar aqui, ó, mais de quase 18 mil reais. Vamos pra lá? Vamos então lá pra Muzambinho. Muito bem, agora nós estamos aqui em Muzambinho e ao meu lado está a dona Zumira e também o Geraldo Júnior. A dona Zumira é mãe e o Geraldo é o irmão do nosso querido Carlos, o contemplado aqui. O Carlos não pôde estar no momento que ele está trabalhando e trabalhando muito, então a família vai receber o cheque aqui do Super Minas. Bom, aqui na casa de vocês todo mundo trabalha e está todo mundo feliz com esse prêmio, não dona Zumira? Sim, a gente está muito feliz. E ele está sempre acreditando no Super Minas? Está sempre comprando, está sempre comprando. E essa família maravilhosa aqui da cidade de Muzambinho e agora a gente vai com a Nayara, pois ela tem mais uma história. E pra fechar as entregas do terceiro prêmio, eu estou aqui em Andradas. A nossa contemplada é a Lúcia, mas o nome do Pedro Marcelo também está aqui. Sabe por quê? Chega pra cá que eu vou te contar a história do verdadeiro valor de uma amizade. Tudo começou aqui, ó, na sorveteria do Pedro. Chega pra cá! E foi mais ou menos assim, ó, no sábado, num pedinho de prosa. Estou sabendo que nesse sábado especial, você, Lúcia, esteve aqui com o seu amigo e você dividiu com uma coisa complicada da tua vida. Você estava precisando de um dinheiro. E aí, no meio disso, chega o Gino e oferece um Super Minas. Como é que foi? Aí, ele chegou, sentou ali, falou pra mim se eu queria comprar uma Minas Cap, né? Eu falei, quanto que é hoje? Ele falou, vinte reais. Aí, o Pedro lá dentro, já gritou, ó, Lúcia, escolhe uma e não é racha no meio. E foi na hora. Ó, falou de amizade, falou de dedo de prosa, falou de um negócio aqui que eu quero entender. O que que tem a ver esse litro de licor aqui? Então, a minha amiga falou, se nós ganhássemos o prêmio, ela beberia um litro de licor. Então, por isso que ele tá aqui hoje, ela vai ter que cumprir a promessa, né? Super Minas fez uma amizade ficar mais forte entre nós, na sua família. E nós vamos continuar mais um lindo. E vamos beber a garrafa inteira de licor? Vamos beber a garrafa de licor. E os pontos de vendas Pés Quentes do terceiro prêmio são a Papelaria Central de Nova Resende, a Edna Leão de Varginha, o Laércio Santini de Muzambinho e o Genoir de Andradas. Parabéns. Parabéns aos contemplados e parabéns aos Pés Quentes da Semana no terceiro prêmio. Super Minas, com você junto a gente faz mais. Fica bonito, né? Nossa tela cheia de gente feliz e comemorando. Esse é o Super Minas. E chegou agora a hora de você comemorar com o seu prêmio, hein? Quarto sorteio tá no ar, são mais seis mil. Você que ajudou a salvar vidas, chegou a hora de realizar os seus sonhos. Vem aí o quarto sorteio, que hoje são seis mil. Aê, vem com a gente, Brenda! Ligue o Globo. Esse Globo aqui que muda a vida de várias pessoas todas as semanas, meu amigo. E a gente quer mudar a sua vida também. Vem com a gente, 43, marca o 43. Pois é, pensar que esses números fazem a diferença na vida de tanta gente. O número 55, 55. E tá aqui a realização dos seus sonhos nesse final de ano. Uma S10, meu amigo. E você pode levar esse super carrão pra casa com apenas 10 reais. Viu, 3, marca o 3. 10 reais pra você ter aí uma 4x4 na sua garagem bonitona. Ou dinheiro na sua conta. Número 30, 30. São 163 mil reais, hein? Imagina quantos sonhos você não vai conseguir realizar nesse final de ano com essa grana. 54, marca o 54. E quem gosta de moto, Rodrigo? São quatro motos, domingo que vem, número 34. Agora, 34. São quatro motos, vamos dar start esperando por você também, viu? Vem, 39, marca o 39. A gente já falou, mas vale repetir, você pode escolher. Você quer a moto, você quer o dinheiro, você quer a caminhonete. Número 10, 10. São 27 mil reais no Gira Minas. Perde tempo não, vem com a gente, 46, marca o 46. Eu vou falar uma coisa, dá muita vontade de ficar com essa caminhonete, deixar ela lá na garagem bonitona pra você dar aquele solê número 35, 35. Tempo que a gente vai mostrar pra vocês. E o Domingos, ele ganhou um Honda HR-V de 131 mil domingo passado. 9, marca o 9. É isso mesmo, a gente gosta dessa festa, a gente vai na casa das pessoas, entrega os prêmios, comemora junto. Número 7, chegou 7. E já marcar, é mostrar o décimo também, que ganhou um compas de 159 mil. Daqui a pouquinho, 42, marca o 42. Ele é o décimo, mas ele ganhou o quinto prêmio, né? Exatamente. Número 40, 40. Você sabe por que ele chama décimo? Eu sei que você sabe, não conta não. O pessoal vai ter que acompanhar na matéria. 13, marca o 13. Você vai conhecer essa história peculiar, viu? Ó, tá chegando agora o número 33, 33. E a nossa rede social tá bombando, né, Rodrigo? Opa, beijo pra turma da rede social, aê! Se embora, olha o 23, tá na tela também, Camila. Marca o 23. Alô, Pat, restaurante do bar em Santa Rita do Sapucaí. Alô, Patrícia, um abraço. Número 47, 47. Abraço pra turma do restaurante do bar. Lá sempre nos recebem muito bem. Bom dia, 51. Marca o 51. Eliana Angélica, vem pra mim, vem pra Muzambim. O Sansão tá falando aqui, ó. Essa S10 semana que vem vai vir pra mim. Coisa boa. Número 49, 49. Vai pra Ouro Fino, sei lá. Alô, Sansão, um abraço. 52, Marca o 52 também. A Monte tá falando aqui, ó. Vem pra Monte Verde. Já imaginou a gente chegar com essa caminhonete bonita lá em Monte Verde? Essa cidade maravilhosa. Número 17, 17. Aquele monte de chalé bonito, aquela temperatura agradável. E uma S10 na sua garagem. 52, Marca o 2. E é o seguinte. São mais de 9 mil pessoas com a gente nesse momento online, Facebook e YouTube. É isso aí, galera. Vamos lá. Número 31, 31. Simbora, vem com a gente. Vem, meu amigo. Um beijo pra você que nos acompanha pela TV Alterosa, pela Rede Mais e em nossas redes sociais. Obrigado. Que Deus te abençoe. Sempre 5, Marca o 5. Estamos ao vivo pra todo esse sul de Minas maravilhoso. Online. Estamos também na TV. Estamos presentes no Domingo da Família, né? Número 1, agora 1. E eu quero estar aí na sala da sua casa te entrevistando com um belo de um cheque pra mudar sua vida também, viu? 48. Marca o 48. Meu Deus, vou sentar aí no seu sofá, contar aquela prosa boa com um checão da Super Minas. Coisa boa. Vem cá, número 21, 21. Imaginou você sendo sorteado no quinto prêmio? Uma S10 de 163 mil. A gente tomando um cafezinho na sua sala e batendo um papo. 22, Marca o 22. É claro que isso é possível, né, Damila? É possível, Rodrigo. E agora a gente vai conferir o seguinte. São 29 números chamados. Uma família esperando 6 mil. Quarto prêmio valendo 6 mil. Número 16. Pode marcar o 16 também. Ai, agora com o número 16, nada mudou. Qual será o revendedor pé quente desse prêmio? Qual será? Olha o 41. Vamos marcar o 41, Sul de Minas. Eu quero ver agora. Agora são duas pessoas aguardando 6 mil. Corre pra tirar uma fotinha do QR Code aqui. Aproveita que ele tá na tela, amigo. Domingo tem uma S10. 11, Marca o 11. Número 11 agora. Deixa eu ver. Número 11, nada mudou. E é o seguinte. Quero falar com o pessoal de casa. Vá até o seu revendedor favorito. Hoje mesmo e garanta a nossa Black Friday que tá chegando. 45. Vamos marcar 45 aí. São 4 pessoas por um número agora. Ah, mas a Brendinha já tá tirando mais um número aqui. É o 38 pra você marcar aí, amigão. Marca o 38. Número 38. Nós e famílias por um número. Olha aqui, amigão. Esse QR Code aqui, ó. Esse quadradinho vermelhinho aqui. Chega essas coisinhas aqui. Pode mudar a sua vida, sabia? Pega o seu celular, aciona a sua câmera aí e tira uma foto. Aqui nele você vai ver toda a nossa premiação pro domingo que vem. Inclusive, essa S10 que tá aqui, ó. Ela vale 163 mil reais e pode ser sua por apenas 10 reais. E com esses 10 reais se ajuda a salvar milhares de vidas ainda aqui na nossa região. Tá esperando o que então? Vem com a gente. Agora tem um 25 aqui. Pode marcar o 25. Eu tava até fazendo um carinho na caminhonete. São 16 pessoas aguardando um número apenas. 24, marca o 24 aí. E agora deixa eu ver. Uh, temos um contemplado. Coisa boa. 657 mil 244. Levando 6 mil reais pra casa. Vem conferir comigo, mineirinho. Quem é? Quem é? É o Ismael. Ele é de Machado. Isso mesmo. E adquiriu com a Fabiana Freitas. Parabéns. Pode comemorar aí, Machado. Aê! Quem comemorou essa semana também foi o Domingos, lá de Camanducá. Ganhou um Honda HR-V de 131 mil. Dá uma olhada. Super Minas com você, junto a gente faz. Super Minas com você, junto a gente faz mais. Domingo passado, dia 13 de novembro. Edição especial do Super Minas. E nós tivemos um lindo Honda HR-V no quarto prêmio. Um prêmio de 131 mil reais. E ele saiu aqui na cidade de Camanducaia. O título premiado foi vendido na Juninho Presentes. Alô, você de Camanducaia que quer mudar de vida fazendo bem? Vem pra Juninho Presentes. Agora nós vamos lá na casa do Domingos, que é o nosso contemplado. Ele tá trazendo esse prêmio pra casa. E vamos lá conversar com ele pra saber o que ele vai fazer com esse prêmio. E o que esse prêmio vai mudar na vida dele. Vamos lá. E agora estamos aqui então no bairro Colégio, ao lado dele. O senhor Domingos, que no último domingo ganhou o prêmio do quarto sorteio do Super Minas. Um Honda HR-V de 131 mil reais. Senhor Domingos, fala pra gente. Vai querer ficar com o automóvel? Aquele Honda HR-V lindão? Ou vai preferir ficar com 131 mil? Ah, no momento eu prefiro ficar com 131 mil. Nesse momento agora o senhor tá afastado do trabalho, né? O senhor realizou uma cirurgia e tá impossibilitado de estar trabalhando, né rapaz? Ou seja, teve alguns gastos também que não esperava, mas agora com esse prêmio tá conseguindo recuperar o mais rápido que você pensava também, né? Uma recuperada boa. Oh, se deu ainda. Eu fiquei sabendo que no domingo agora, quando você descobriu que tinha ganhado esse prêmio, você nem tava aqui na cidade, né rapaz? É, eu não tava. Eu tava em Aparecida. Tava no hotel lá e de repente eu recebi uma mensagem do meu cuidado que eu teria ganhado o prêmio. Resolviu ir lá em Aparecida dar uma reforçada na fé e deu certo, hein? Sim, deu completamente. Isso é uma benção, uma benção muito grande que eu recebi. E eu acredito que outras pessoas também que venham a comprar, um dia também pode receber, né? O que você pretende fazer com esse prêmio agora? A gente quer saber o que esses 131 mil reais vão mudar na sua vida, quais são os planos, quais são os projetos com esse prêmio que você colocou agora no seu caminho. Olha, nesse momento, a minha intenção com esse prêmio é interar e comprar uma casa. Esse prêmio tá trazendo muita felicidade e com certeza vai ajudar vocês a realizarem os seus sonhos, né? Muito, muito mesmo. Vai realizar o sonho dele comprar a casa, né? Vai interar e vai comprar a casa pra gente morar junto, né? Porque ele mora aqui, eu moro na minha casa. Agora não, agora vamos morar junto. Eu, ele, minha filha e a minha netinha. Quero saber mais uma vez, 100% satisfeito? Oh, 100%. Ficou feliz em participar da nossa corrente do bem? Muito, muito feliz. Eu digaria que estaria 200% feliz. É mesmo, rapaz? Até dobrou a porcentagem. Só pra pegar um cheque nisso. 131 mil reais. Isso é Super Minas! Enche o nosso coração de alegria em mudar a vida dessas pessoas que acreditam no Super Minas e que colaboram com o Centro de Oncologia da Santa Casa de Alpenas. E tá aqui, meu amigo, a sua oportunidade dessa semana é a Black Friday, tripla chance, 10 reais, né, Camila? Isso mesmo, como eu disse, ó, são três quadros de números na nossa edição tripla chance, onde você tem aí 96 chances de levar um prêmio pra casa. É a nossa Black Friday, confira aí! Semana Black Friday, Super Minas, agora é pra valer! Essa vez é tripla chance! Isso mesmo! Com um título você tem 96 chances de ganhar! Tem picape S10, 4 motos Honda e 27 prêmios do Gira Minas! Um título com 96 chances de ganhar por apenas 10 reais! Essa é a semana Black Friday do Super Minas! Com um Chevrolet S10, 4 motos e muito dinheiro! Black Friday com tripla chance, só no Super Minas! Black Friday com tripla chance, amigos, só no Super Minas! 96 chances de você levar um prêmio pra casa por apenas 10 reais! E agora, chegou a cerejinha do bolo desse domingo! Roda a vinheta! Pra você que ajudou o Centro de Oncologia, cruze os dedos aí, porque está chegando o quinto sorteio! Agora, o Mafia Tesouro! Vamos lá! Chegou aquele momento esperado, aguardado! Brenda, liga o nosso globo, mulher! Chacoalha! E mistura tudo, porque está valendo aí! O Mafia Tesouro no valor de 133 mil reais! É isso mesmo! Começamos com 45! Vamos nessa! 45! É isso aí! A hora é agora, meu amigo! Você que está aí em casa sentindo fortes emoções, quem sabe você leva pra casa o Mafia Tesouro hoje, hein? 20, Marco 20! Será que é hoje que você vai mudar de vida? Número 26! Pode anotar e confiar! 26! Se quiser, pode ficar com o Cascai também! Vale 133 mil, hein? 55! Marco 55! Lembrando que foi o nosso esquenta! Você pagou 5 reais nessa edição e agora está concorrendo a 133 mil! Número 2! 2! Se o esquenta já foi bom, meu amigo! A Black Friday está demais! Tripla chance 10 reais, hein? 40! Marco 40! E nós chegamos pra balançar, pra sacudir o seu domingo! Vamos lá! Número 1 agora! 1! Obrigado pela sua audiência! Um domingo abençoado e maravilhoso pra você e toda a sua família! 56! Marco 56! Já começa a semana adquirindo o Super Minas aí! Encontrou com aquele vendedor? Já pega lá o título com ele! É a nossa Black Friday! Número 9! 9! Passando um ponto de venda na esquina da sua casa aí! Sabe aquele ponto de venda no caminho do seu trabalho? Para lá e ajuda o Hospital do Câncer! Vem 24 no número 24! É isso mesmo! Não perde tempo não! Passou! Olhou! Viu o Super Minas? Chega lá e garanta! Número 39! 39! Simbora! Vem com a gente! Vem! Venha mudar de venda! Colaborando com o Centro de Oncologia 18! Pode marcar o 18! Vai marcando! Vai torcendo! Será que você vai levar essa quente de touro, hein? Número 22! 22! É isso aí, meu amigão! E domingo tá aqui, ó! Uma S10 de 163 mil reais! 12! Marca o 12! Imagina você dentro dessa caminhonete! Imagina todos esses detalhes aqui, ó! Vai pensando! Vai adquirindo! Vai torcendo! Número 31! 31! Pede tempo não, meu amigo! Ó! Uma imagem dessa aqui merece até uma musiquinha, ó! Investe em mim! Ó! Vem com a gente! 58! Marca o 58! Vai! Tá dado o recado! Você já entendeu, né? Então vai lá no ponto de vendas e garanta o seu agora! Número 15! 15! Quinto prêmio no ar, meu amigo! É a nossa esquenta Black Friday! 38! Marca o 38! Tripla chance! Domingo que vem! São 96 chances no total! Número 48! Agora 48! A rede social não para de bombar, Camila! Estamos aumentando! 75! Compartilhamento! Ronaldo de Camando, Caio Rodrigo de Machado! Beijo pra essa turma linda aí! 44! Marca o 44! A Jaqueline tá falando assim, ó! Eu quero que vem pra mim! Boa sorte, Jaqueline! Número 25! 25! São Gonçalo do Sapucaí! Olha a turma ali também! Beijo pra essa turma maravilhosa! Tá sempre nos acompanhando aí! 19! Marca o 19! O Ronaldo falou assim, ó! Vem pra Camando, Caio! Vamos lá! Energias positivas pra essa cidade que estão aí! Todo mundo na expectativa! Número 42! Olha que mensagem linda! Ó, Tassiana! Não vai ser hoje, quem sabe? Mas não podemos desistir! Porque Super Minas é assim! Esperança de dias melhores! Olha! Um montão de coraçãozinho pra ser também linda! 8! Marca o 8! Caprichou no comentário! Deixou a gente aqui orgulhoso! Viu, minha linda? Um beijo! Número 32! 32! É isso aí! É isso que a gente tenta colocar na cabeça das pessoas! Super Minas é esperança de dias melhores pra todo mundo! 57! Marca o 57! Vamos lá então! Vamos lá! Aqui tem Fiat Toro, meus amigos! Chegou agora o número 43! 43! Quem será que leva esse carrão pra casa? Vale 133 mil reais! Olha o 5 aí! É o quinto prêmio! O 5 apareceu! Pertinho de você tem o nosso QR Code! Você já pode aproveitar agora pra garantir o seu Super Minas View de forma online! Número 59! Pode anotar e confiar! 59! Tá aqui, meu amigo! Olha que imagem linda! Imagina essa caminhonete na sua garagem domingo que vem! 3! Marca o 3! Você sonha e o Super Minas realiza! Então vem com a gente! Chegou o 46! Vamos lá! 46! Olha o interior dela! Que conforto, Camila! Imagina só sua família toda aqui dentro, hein! 16! Marca o 16 aí! Já imaginou sua família ali naquele banco? Vamos lá! Informações pra mim, Rodrigo! Vai lá! Fala aí! Mesa Auditora chamou, Camila! Isso quer dizer que as coisas começam a esquentar por aqui, hein! Uma pessoa por um número 32! Número chamado! Vamos devagar, Brenda! Vamos lá! Tem uma pessoa por um número e chegou o 33! 33! Olha só! Vamos dar uma conferidinha aqui nas informações da Mesa Auditora! Agora são duas pessoas por um número! O QR Code tá o tempo todo na tela aí! Você não pode perder tempo! Acione a câmera do seu celular! Tire uma fotinha e você pode ganhar uma S10, amigo! E agora vamos lá, Brenda, com suspense! O próximo número é o 41! 41! Vamos ver o que é que acontece! Simbora! Coloca na tela as informações aí! Tá aí o nosso Felizardo, Felizarda! Eu sou de menina! 443! 1.442! Olha que número legal! Vem, Biberinho! Vem, vem! Comemora aí o quinto prêmio! Olha, o quinto prêmio foi pra cidade de Santa Rita de Caldas! E é a Rayane! A Rayane tá feliz demais! Ela adquiriu de forma online e tá ganhando essa Tia Tietouro sozinha, sozinha! Parabéns, mulher! São 133 mil reais! Muito obrigado pela sua colaboração e parabéns, tá bom? Parabéns também pro décimo lá da cidade de Monte Sião! Ele ganhou um Jeep Compass de 159 mil reais! Explodiu meu coração de alegria! Batei um papo com esse caboclo aí! Dá uma olhada! Domingo passado, edição especial, Super Minas, mês de novembro, quinto prêmio, um Jeep Compass de 159 mil reais! Adivinha pra onde esse prêmio veio? Pra cidade de Monte Sião! O nosso contemplado é o décimo! E agora, a gente vai lá bater um papo com ele pra conferir essa alegria! Super Minas com você, junto a gente faz! Super Minas com você, junto a gente faz mais! E já estamos aqui, então, no centro da cidade de Monte Sião, no sacolão da economia, ao lado dele! Nosso querido décimo! É o contemplado do quinto sorteio, então, e tá trazendo pra casa um Jeep Compass de 159 mil reais! Alguma vez você já viu tanto dinheiro assim na sua conta bancária dessa? Não! 159 mil! Vai querer ficar com o carro ou vai querer ficar com os cobres? Vai ficar com os cobres! Ah, é? O décimo, gente, tem uma história de vida de muita luta, né, Décio? Bastante! Estava conversando aqui e estava contando pra mim, inclusive, ele já começa aqui o nosso bate-papo se emocionando, desde os sete anos na luta vendendo verduras e legumes, né, Décio? Isso! E ele vem numa obra boa pra mim, rapaz! Estava precisando, né? Estava apertando? Apertando! Umas continhas pra pagar? Isso! E agora, com esse prêmio, você vai conseguir resolver esses problemas? Vou, vou! Graças a Deus, vou! Você esperava passar uma emoção dessa agora? Começando o mês de novembro? De jeito nenhum! É uma coisa que a gente não acredita, mas pode comprar, que é verdade! Agora vamos fazer o seguinte, Guilherme! Deixa as frutas e os legumes aí e traz o cheque do nosso querido Décimo aí! Pode chegar e pegar esse cheque aí, Décio! Aê, a sua alegria na cidade de Monticião! Você comprou o Super Minas premiado de quem? Do Zé Luiz! Opa! Vamos lá bater um papo com o Zé, então! Bom, gente, esse aqui é o Zé Luiz e tá aqui, ó! O prêmio que ele trouxe pra cidade de Monticião, um compas de 159 mil reais! Tá aqui o seu bóton, Zé! Mais o bóton simbolizando aí um quinto prêmio aqui na cidade! É bom demais a gente poder mudar a vida das pessoas, né, Décio? Bom, a gente fica feliz e esmaia ainda, né? Aonde que o pessoal encontra o Zé Luiz aqui em Monticião? Pra qualquer região de Monticião, ele tá andando aqui! Olha, meu amigo, você que tá querendo mudar de vida, procura esse rapaz aqui, ó! É o Zé Luiz na cidade de Monticião! É o Zé Pé Quente! É o Zé Pé Quente! Pede tempo não e vem com a gente! Viu só, meu amigo? O domingo passado foi a vez do décimo domingo que vem, pode ser a sua chance! E o Super Minas te traz mais uma oportunidade, não é isso, Camila? É isso mesmo! E por trás de todo sonho tem uma história e a gente quer contar a sua história no próximo domingo com essa edição super especial da nossa Black Friday! São 96 chances de você ganhar um prêmio, confira! Semana Black Friday, Super Minas, agora é pra valer! Dessa vez é tripla chance! Isso mesmo! Com um título você tem 96 chances de ganhar! Tem picante S10, 4 macros Honda e 27 prêmios do Gira Minas! Um título com 96 chances de ganhar por apenas 10 reais! Essa é a semana Black Friday do Super Minas! Com um Chevrolet S10, 4 matos e muito dinheiro! Black Friday com tripla chance! Só do Super Minas! Edição tripla chance, meu amigo! Por apenas 10 reais com uma linda S10 de 163 mil reais no quinto prêmio! Tá ali ó! A sua oportunidade no QR Code ou no ponto de venda mais próximo de você! Simbora! Agora é hora de fechar os sorteios de hoje com a segunda etapa do Gira Minas! Vem! Fechando os sorteios deste domingo! No ar a segunda etapa do Gira Minas de hoje! Agora são mais 10 prêmios de mil reais! Mais 10 prêmios de mil reais pra fechar esse domingão especial e gostoso na sua companhia! 820 mil 456 chegou aqui pra gente! O Contemplado! É Contemplado! É Tereza! Tereza de Orofino adquiriu com o Morimbom do Lanche! Marimbom! É o Morimbom! Aê! Abraço pra turma aí! Muito obrigado pela sua colaboração! Beijo! Bom domingo! Tá aqui ó! 540, 353! Mais um Contemplado! É o Newton de Poços de Caldas e adquiriu no Bar Marques! Parabéns! Olha, será que seu nome vai aparecer aqui ainda? Cruze os dedos aí! Vamos lá, segunda etapa do Giraminas chegando! Cuidado com o Morimbom do que pode mudar sua vida, hein? 759 mil 430! Eu tô falando aqui da Dominique Alves de Varginha que adquiriu com... Ana Lúcia! Ana Lúcia! Parabéns! Simbora! 14º Giraminas na tela pra você! Muito obrigado pela sua audiência! Um domingo maravilhoso pra você que tá aprontando aí o almoço da sua família, tá bom? 948, 1818! Quem será? É você! Parabéns! É o César lá de Alpenas! E comprou na plataforma digital! Obrigado, César! E eu já tô sabendo que o quinto prêmio de hoje, a Fiat Toro, foi vendida de forma online pelo link da equipe da sorte de Pouso Alegre! Parabéns, gente! 482 mil 392! É! Hudson Ferreira, olha só! De Campo Belo! E adquiriu de forma online! É isso aí! É a turma interagindo com o Super Minas através da forma digital, através da forma física também! Obrigado, viu, gente! 306, 820! Vamos ver quem é! Levando mil reais pra casa o Jefferson, de Três Corações! E adquiriu com o José Antônio, um menino da sorte! Um abraço pra turma de Três Corações também aí! Bom dia! Vamos falar em digital, olha aqui, ó, o nosso QR Code tá aqui, prontinho! Aproveita que o programa tá acabando! Já usa ele aqui, hein! 789.913! Chegou pra gente! É, a Deolinda Ribeiro, de Santa Rita dos Apucaí, adquiriu com o Hart! Parabéns! Aê, um abraço pro Hart também, a turma de Santa Rita aí, o Hart, um grande guerreiro! Já levou vários prontos pra cidade aí, parabéns, viu, turma! 268.771, quem será? É o Tiago, de Campo Belo, e adquiriu com o Guilherme, ali na Dom Pedro! Alô, Guilherme! Alô, Campo Belo! Parabéns! Vamos lá, o nosso penúltimo giramina de hoje! Já tá girando 510.732! Eu tô falando da Elayne Arcanjo de Cristais, adquirindo a papelaria Futura! Opa! E você aí, tá querendo garantir um futuro melhor pra sua família? Olha, o Super Minas pode te proporcionar isso aí, viu? Tá na tela 828.381, quem será? É o último de hoje! Vamos ver, Osana, ela também é de Cristais e adquiriu na Mercearia do Tchãozinho! Ó, tua vida tá igual esse carimbo aqui de ponta cabeça, meu amigo! Vem mudar ela com o Super Minas, né, Camila? Olha, ele não pede uma deixa, né? Mas vamos lá, é isso aí! Agora nós vamos falar de novo dessa edição que é um sucesso, um estouro, um arraso! Ó, 96 chances de você ganhar um prêmio por apenas 10 reais! É a nossa Black Friday! Fica de olho! Semana Black Friday, Super Minas! Agora é pra valer! Essa vez é tripla chance! Isso mesmo! Com o título você tem 96 chances de ganhar! Tem picado S10, 4 macos Honda e 27 prêmios do Gira Minas! Um título com 96 chances de ganhar por apenas 10 reais! Essa é a semana Black Friday do Super Minas! Com o Chevrolet S10, 4 macos e muito dinheiro! Black Friday com tripla chance, só no Super Minas! Ê, coisa boa! Eu tô aqui, ó, dançando com o menininho! Porque essa edição tá demais! A nossa Black Friday, um sucesso! Tripla chance! 96 chances de você levar um prêmio pra casa! Tá muito bom, né, Rodrigo? Bom demais, Camila! O esquenta já foi sensacional! A gente quer fazer dessa edição aqui, uma edição maravilhosa! Com muita solidariedade, muita mudança de vida e muitos prêmios pra você, amigão! Tripla chance! 96 chances de levar um prêmio pra casa! Sabe por quanto? Por apenas 10 reais! E desses 10 reais, você ainda ajuda a salvar milhares de vidas lá no Centro de Oncologia da Santa Casa de Alpenas! Beijo até domingo que vem! Lembrando que o quinto prêmio foi vendido na cidade de Pouso Alegre pelo link da equipe da sorte! Parabéns! Amigo que vem, a gente te contou! Valeu, obrigada! Super Minas com você, junto a gente faz! Super Minas com você, junto a gente faz mais!